Fala, galera das redes sociais da Rádio Grenal, mais um Tá Na Rede! Comigo, César Fabris e com esse idiota do meu lado, Lacerda, a nossa porquinha, Pocky Pocky! Mas que babaca, velho! Tudo bem, meu querido? Não, o pé não tá do teu lado, né? Fazer o quê, né? Um leão fora da jaula, dentro da jaula um gatinho, né? Lanterninha, continua com a lanterninha, né? Por enquanto, por enquanto, mas calma, torcedor, calma, torcedor gremista, Filipão chegou! Chegou! E o Filipão botou ordem! Aí os caras, ai, que nós vamos ganhar no Grêmio, na Água do Grenal! Eu ouvi o contrário, eu ouvi o contrário! Aí nós vamos nos recuperar no Grenal! Pessoal, a situação do Grêmio é tão brilho que nem linda, que eu vou necessitá-lo! Meu amigo, se eles não ganharam o pior momento do Grêmio nos últimos 20 anos, eles não ganharam o Berahil que nos aguarda! Vamos lá! Lembrando que o Aguirre ainda não perdeu o Clássico! Vamos lá, e lembrando que o Filipão também não, vamos lá! Não, perdeu pro próprio Aguirre! Lembrando que você pode comentar aqui, comenta! Você tem obrigação de compartilhar esse vídeo! Tem obrigação, porque se você não compartilhar... É mesmo, né? Se você tem um namorado, vai levar guampa! Se você tem uma namorada, vai te guampiar! Se compartilhar nada disso vai acontecer! Olha quem falando! Epa! Conversa aí, velho! Ninguém, o Matheus aqui mandou! Ninguém acredita que o Nanico Binter só ganhou um dos últimos 16 grenais! Tá forte a freguesia! O Matheus ganhou ou... O Matheus! De 16! O Matheus, será que o Matheus sabe a história do time dele? Sabe! É o time que mais perdeu o Clássico! O 5, o 10, o primeiro... Perdeu mais Clássico! Mas é que o Piver tem razão! Este, o Fabris, é um insuportável, velho! É um bobalhão! Baita mala! Tá promovido! Bloqueado! Matheus, pode bloquear! Obrigado! Deixa eu ver mais um aqui, ó! Marcelo, ó! Os melhores da Grenal! Moro lá, Serna! Aqui é Grêmio! Tá certo, meu querido! Aliás, semana eu tive uma reunião aí com a Maginacá, mas tava procurando o Colorado... Não, eu já falei pra Marjorie... Não, não dá, não dá! Se continuar esses horários que eu tô fazendo, tô fora eu! Olha aqui, Daniel! Tá reclamando a escala? Acho que quem fez a escala essa semana foi a minha filha, Alba! Lamentável, Alba! Foi lá e papapá da escala! Tá removida! E a Marjorie não olhou, tá promovida! Tá contratada! Olha aqui, ó! O Daniel! Valente, pessoal da Grenal, Fábio, tu é tripé! Pena que é gremista! Ah, Daniel! E monte de lanterninha! Lanterninha! Nós vamos iluminar o planeta! Aqui o Leon! O Lacerda, com essa voz de galinha, estraga o debate! Parabéns! Jumento! Piver! Ah, o Piver de novo, eu gosto de shake! Esse Fábio é que estraga uma mala! Não sorriu! Piver, cara bom, velho! O Lacerda, tu é lindo de feio! O que que é lindo de feio, pessoal? O Fábio! O Fábio tem razão! Lindo de feio é o cara que é muito bonito! E é o meu caso, pegador! Entendeu? Eu vou pra cidade baixa, pego todo mundo! Entendeu? Porque eu sou bonito, velho! O Alessandro te advertou de cima! O Lacerda, vê pro Fábio! Tem desconto na Lanterninha ou não? Tem, tem desconto! 50%? Tem desconto! Meu amigo! Se falar que é grevista, leva de graça, velho! Meu amigo! Vão tirando onda, hein! Vão tirando onda! Agora chegou o Superfilipe! Na hora e na zona, eu quero ver! Aí eu quero ver! Só o Fer, já passou a louceta! Só eu quero ver! Aí eu quero ver! Já era! O Andréus, anota Grêmio 2 a 0! Douglas Costa e Ferreiros, gol! Errou! Errou, né, querido? Já foi, já foi, malé! Vão para o circo! Esses dois são palhaços! Patati! Tá bom! Patati! Mas o José é no delojou aqui! Essa dupla é demais! Opa! Quase, quase saiu! Opa! Opa! Adivinha! Atrás! Quero comprar brilho! Pelo rádio, escutando a voz do Lacerda, eu pensei, caramba, contrataram um menino, menina, né, de 12 anos para falar no rádio, vendo as imagens de que era só um cara mais velho com mentalidade de menino! Detalhe! Resumo! Jota! Beijinho! Valeu! Eu já ia mostrar! Bom é tu, Bruno, com essa foto aqui, dois por dois, que não cabe nem... Só cabe o teu bigode aqui, velho! Ô galera, lembrando que você pode comentar, comente aqui, nessa publicação mesmo, compartilhe! Comente aqui, velho! Eu tenho que comentar, comenta aí, fala o que você pensa do Fábio, do Lacerda, do Lacerda, do Fábio... Sem filtro! Sem filtro! O que vocês acham da Marjana, se você está reclamando da escala? A hora é agora, tem colegas que ficam reclamando da escala... Eu reclamei da escala direto para ela, disse, eu não aceito que o Fábio faça a minha escala! Falei para ela! E ela? É o que tem! Ela disse assim, é o que tem! Não, ela botou assim, amanhã tu tá, horário tal! Fábio se fez! É que estou fora! Comente aí! Vamos lá! É o único lugar que você reclama da escala no ar e a chefe não faz nada! Não sei! Isso nós vamos ver depois que entrar no ar, o que é? Ah, vamos ver tal! Comente aí, compartilhe, porque esse é o nosso objetivo! Divertir, brincar com vocês, tirar onda e a rivalidade é em campo só! Ultimamente não tem rivalidade, é o Grêmio ganhando e eles olhando! Beijo para você! É o Grêmio na lanterna e o Twitter passando o rodo, velho! Beijo para elas! Ó! Dignidade já! Pá! Dignidade já! Dignidade já! Dignidade já! Dignidade já!